Nesse último final de semana começou o Brasileirão 2022. Eu quero estar passando para vocês aqui os próximos jogos que vão ser realizados no próximo final de semana. Então vamos lá. Segunda rodada vai começar lá no sábado, dia 16 de abril, Goiás e Palmeiras. Os dois times precisando da vitória, perderam aí na primeira rodada. América Mineiro e Juventude também no mesmo dia, sábado às 19 horas. Aí o Corinthians vai receber o Havaí também no mesmo dia, 19 horas, dia 16. Cuiabá recebe o Fluminense no sábado também, 21 horas. Aí às 11 horas da manhã, lá na Baixada Santista, Santos e Coritiba no domingo, dia 17 de abril. Vai cair aí no domingo da Páscoa. Flamengo e São Paulo, acredito que seja o jogo da rodada, às 16 horas no domingo. Aí tem Atlético Paranaense contra Atlético Mineiro, às 18 horas, 6 horas da tarde no domingo também. Internacional vai receber aí o Fortaleza, os dois times que também acabaram perdendo na primeira rodada, às 18 horas também. E Bragantino e Atlético Goianiense, também 18 horas no domingo, dia 17. E para fechar aí a rodada, Ceará e Botafogo. Ceará começou muito bem ganhando do Palmeiras fora de casa. O Botafogo perdeu dentro de casa para o Corinthians, às 19 horas. Então esses são os próximos jogos aí do Brasileirão 2022. Valeu galera, um grande abraço.